Oi queridos alunos, chegamos na questão 103, 2007 auxiliar técnico em educação, classe 1, Prefeitura Municipal de São Paulo, veja o anunciado, o planejamento dos professores de ciências naturais prevê o uso do laboratório da escola, que é um espaço compartilhado pelos três, o professor de biologia planejou usar o laboratório de 4 em 4 semanas, o professor de química ou usa de 5 em 5 semanas e o professor de física só prevê aula de laboratórios de 10 em 10 semanas. Com este planejamento, os três professores utilizaram laboratórios juntos em certa semana. Qual o menor número de semanas que se passará até voltarem a utilizá-lo novamente? Bem, vamos à solução. Os alunos que estão fazendo este curso com 210 questões de matemática resolvidas, já fizeram o curso de teoria, e no curso de teoria ele aprendeu que essa é a característica de uma questão de mínimo múltiplo comum. Veja só, o professor de biologia usa o laboratório a cada 4 semanas, o de química usa a cada 5 semanas e o de química usa a cada 10 semanas, se há uma coincidência, os três utilizaram laboratórios juntos, daqui a quantas semanas vão usar novamente? É uma questão de mínimo múltiplo comum, basta calcular o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 10. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 10. Você vê aqui e faz, olha, 4, 5 e 10. Dá para fazer de cabeça, mas vamos escrever aqui, 4, 5 e 10. Vai por 2, 4 por 2 dá 2, 5 não dá, eu repito, e 10 por 2 dá 5. Mas ainda vai por 2, 2 por 2 dá 1, 5 não dá, eu repito, 5 não dá, eu repito. Agora vai por 5, aqui dá 1, 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. O mínimo múltiplo comum será o produto desses fatores primos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. O mínimo múltiplo comum será igual a 20. Então, eles utilizaram os laboratórios juntos. Daqui a quantos dias vão utilizar juntos de novo? Bem, vai se passar 20 dias. 20 dias. 20 dias. A alternativa correta é a letra C. Resposta, letra C na questão 103. Letra C, 20 dias. Uma questão clássica de mínimo múltiplo comum. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte e até a próxima questão. Obrigado, até lá. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti